Música Muito obrigada pelo convite, o passadorzinho está aqui, obrigada. Bom, prazer, prazer estar aqui com vocês hoje. Aliás, vir para o Rio de Janeiro é sempre um prazer, né? Não tem coisa mais linda do que essa cidade no mundo. Ainda fiquei num hotel lindo de frente para a Bahia, nossa, difícil é vir trabalhar, né? Eu não sei como é que vocês conseguem. É a parte mais difícil. Bom, eu vim aqui trazer um pouquinho para vocês alguns dados de panorama digital. Eu trabalho na Comscore, sou responsável pelas operações da Comscore no Brasil. A Comscore é uma empresa que faz medição de audiências digitais. O que a gente faz é entender o que o usuário faz, o que as pessoas fazem no ambiente digital e dar insights para vocês e para todo mundo que tem que vender, planejar, né? E viver nesse mundo tão mutante que é o mundo digital. Então, é um panorama geral que eu acho que pode ajudar aí o resto do dia e vocês também terem algumas reflexões sobre o que está acontecendo. Opa, isso aqui eu tenho que apontar. Pra cá. Bom, a nossa agenda, eu vou falar só um pouquinho de multipataforma, o que é o conceito de multipataforma, mobile, vídeos online, mídias sociais e e-commerce. E vou trazer alguns dados regionais também que eu achei que era interessante para diferenciar um pouquinho o Rio do resto, né? Quando eu falar Rio, eu estou falando de estado, tá? A gente não está falando de cidade, a gente está falando de estado, Rio de Janeiro. Primeira coisa é multipataforma, né? Acho que mais do que ninguém, vocês sabem da importância do mobile hoje em dia. E existe uma grande dificuldade, ou existia até há pouco tempo, uma grande dificuldade de entender quem são essas pessoas em ambientes diferentes, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que consomem digital consomem de mais de uma forma, né? A gente passou por uma época que era tudo desktop, depois foram entrando outras plataformas e foi complicando a nossa vida de quem mede isso, porque além de medir o que se fazia em cada uma dessas plataformas, a gente tem que medir também se é a mesma pessoa que está fazendo isso, né? Se você olhar, independentemente, cada uma das plataformas digitais, né? Dos devices, a gente fala que no Brasil, dentro da metodologia, a gente tem 81 milhões de usuários de desktop, 75.4 de smartphone e 12.4 de tablet, né? E aí já começamos a fazer uma conta maravilhosamente errada, 81 é 75 mais 12, né? 81 é 75, 136, 147 mais ou menos, né? Só que não, né? Porque a gente sabe muito bem que quando a gente fala de digital, a gente não pode considerar que cada uma desses usuários são bolsos, né? Carteiras, pessoas, clientes, né? A gente fala usuário como se fosse uma entidade, né? E aqui a gente tem que transformar essa entidade em gente. Então a gente hoje conta com uma população digital combinada de 105.7 milhões de usuários, que é o que a gente considera gente, né? Gente, não é usuário, né? Não é browser, não é... E a gente consegue fazer essa identificação de quem consome mais do que uma plataforma. Ainda tem gente que consome uma plataforma só, mas isso está mudando cada vez mais. Bom, e o mobile nisso, né? Tem duas coisas que a gente mede. Uma é pessoas, usuários, e o tempo que eles dedicam a cada uma das atividades que eles fazem, né? Então dispositivos mobile hoje correspondem a 71% do tempo digital gasto no Brasil, né? Esse é um insight bem interessante, porque você fica pensando durante bastante tempo, poxa, as pessoas migraram, né? Eu não uso mais desktop, eu migrei para o mobile. Não é isso que acontece. O que acontece é que a gente se digitalizou muito mais, né? A gente não deixa de usar o desktop. Se você olhar esse gráfico que eu estou trazendo aqui, assim, o tempo digital nunca foi tão grande. O azul escuro é desktop, tá? Ele praticamente não mudou muito o tempo que a gente continua utilizando um desktop, porque a gente precisa, a gente trabalha no desktop, a gente faz coisa no desktop. Ninguém largou o desktop completamente, até deve ter quem largou. Mas o que a gente fez? A gente passou a acrescentar ao desktop outros devices que usam a campanha o dia inteiro. Às vezes até concomitantemente, né? Você está no computador e usando um celular. Então eu acho que o primeiro mito aqui é essa questão da migração. Não é uma migração, é uma soma de tempo digital. A gente passou a passar grande parte da nossa vida na frente de uma tela. Muito mais do que a gente fazia antes, né? Somando tablet. Às vezes você via TV. TV você não estava conectado digitalmente. Agora, normalmente você está. Ou por um celular, ou por um tablet, ou por um computador, ou pelos três juntos abertos ao mesmo tempo enquanto você está tentando ver uma série da Netflix. Que é a nossa vida. Então o que sobrou é pouco tempo offline. A gente não é mais offline. No passado a gente ligava, fazia... Ligava na internet, acabou. Era o seu tempo digital. Hoje não existe mais. Nós somos seres digitais e digitalizados desde enquanto a gente dorme, enquanto a gente acorda de manhã já pelo despertador digital, e assim vai. Então isso é um insight interessante. Aí outra coisa, antes que eu... Que é o que acontece, é que isso cresceu. Se você olhar de um ano para cá, nem um ano, né? É um ano. De outubro do ano passado para agosto, o que está crescendo? E continua crescendo. Desktop continua mais ou menos igual, mas o mobile vai crescendo bastante. E o mobile ocupa hoje dois em cada três minutos, e aplicativos correspondem a mais da metade do tempo digital. Esse é um outro insight interessante. Ah, que legal, as pessoas estão navegando um monte no mobile. É. Então, só que o que elas fazem? Elas usam aplicativos. Se vocês olharem, o tempo que vocês estão na vida passeia num celular é muito pouco. O que a gente faz normalmente é abrir com fidelidade alguns aplicativos, principalmente relacionados com serviços e mídias sociais. Essa é a maior parte do que a gente faz. A pessoa não fica lá num browser, olhando de um lado para o outro, pensando na vida. As pessoas usam alguns aplicativos com muita frequência e usam muito esses aplicativos. Por isso que esse tempo de aplicativos é assim tão maior que qualquer outro tempo. Que é um perfil completamente diferente de um perfil de desktop. A gente tem uma tendência muito maior de essa dispersão no desktop, por não ter tantos aplicativos, a maioria dos desktops, a gente acaba utilizando muito browser e muita navegação, sendo que no mobile isso é diferente. Isso muda esse relacionamento de vocês também com clientes, com usuários. Porque é muito difícil fazer alguém baixar um aplicativo e se ele baixar esse aplicativo, será que é o aplicativo que ele vai usar? Quem não baixa o aplicativo que usar muito acaba deletando. Então vamos para o browser, então vamos para o browser, mas ele tem que clicar onde? Num banner que vai parar na minha loja, mas a minha loja... Pô, é legal que ele tivesse o aplicativo. Então vamos fazer uma versão web. E é essa discussão que a gente traz. Eu acho que o mais importante é entender esse cenário para tomar decisão. Onde a gente investe nesse desenvolvimento. Aí a gente fala dos usuários multiplataforma. Aqui tem uma divisão por idade. A gente percebe também que dependendo da idade, cada um de vocês tem um público-alvo que trabalha com mais... Tem um primeiro, segundo, terceiro em ordem, mas tem alguém que é mais importante. Então, quanto mais jovem esse público, a gente vê que ele tem maior tendência em usar mais de uma plataforma. O público mais velho, vocês olharem a última coluninha ali, a gente vai ver que eles ainda... Tem muita gente acima de 55 anos que ainda usa praticamente só desktop. Não faz grandes coisas em outros aplicativos. Agora, no pessoal mais jovem, isso aí é bem menor, 18 anos, eles ainda não estão trabalhando tanto. Então, muita coisa se resolve pelo celular. Quando você vai nessa idade intermediária, de 18 a 54, você vê que tem meio que um equilíbrio aí. Porque você tem que usar o desktop, mas você também já usa muito o mobile. Então, já dá para ver o seguinte. Primeiro, não dá mais para fazer uma coisa e não a outra. E dependendo da idade de com quem a gente vai se comunicar, tem mais ou menos importância cada uma dessas plataformas. Bom, alguns dados de mobile. O que aconteceu com o mobile? O azulzinho aqui, mais claro, é o desktop. Aí você fala, tá bom, eu vou trabalhar por enquanto só no desktop, tem bastante gente vindo. Bom, o incremento de audiência que a gente traz com o mobile, ele hoje representa... Hoje é um pouquinho mais velhinho esse dado, mas até está um pouco maior do que isso. 49% a mais de audiência eu consigo com o mobile do que se eu trabalhasse unicamente com o desktop. Então, é uma audiência que é adicional, incremental. Tem gente que só usa desktop, tem gente que só usa mobile. Bom, se eu só trabalhar no desktop, eu vou estar perdendo 49% do meu potencial relacionamento com pessoas. Então, você está perdendo metade do público. Hoje é perder metade do público, porque você não vai achar essas pessoas no desktop, pelo menos em grande parte das plataformas que a gente está falando. Bom, e onde que eu vou investir? Quais são os sistemas operacionais e onde é que os brasileiros estão navegando? Que tipo de aparelho? O Android ainda é o sistema operacional mais utilizado, principalmente por uma questão de custo. A gente tem uma tendência de falar, nossa, tão grande o iOS, etc. Mas, quando a gente olha para o brasileiro, passa a ser o tablet mais, porque a gente tem os tablets da Apple que são bastante mais acessíveis e que todo mundo gosta de tablet. Mas, quando a gente fala de mobile, representa só 10,5%. E, quando a gente vê o Android, está aí com 83% de utilização. Então, não... Ah, então está, vou fazer só Android e não vou fazer nada para iOS. Depende, porque, às vezes, justamente, o teu filé mignon está ali. Então, é uma decisão também de custo, junto com uma decisão. Mas, quando a gente faz uma campanha online, a gente pode, na maior parte dos ad servers, inclusive, a gente entender, separar essa campanha, o que vai para iOS, o que vai para Android, e começar a ver se essa performance realmente é diferente. E, inclusive, fazer segmentação, hoje, baseada nisso. São públicos diferentes, certamente, e vale a pena a gente conhecer essas diferenças de público também. E, inclusive, Se inscreva no canal.